Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lava Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Eis que no ar vem cantar Aos pastores, os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus, Salvador De Jesus, Salvador Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lava Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Eis que no ar vem cantar Aos pastores, os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus, Salvador De Jesus, Salvador De Jesus, Salvador Legenda por Sônia Ruberti